A COMB, Arquitetura Criativa e Social, ela surge desde a época da faculdade, o conceito dessa ideia. Em 2017, a gente estava fazendo um brainstorm no escritório e surgiu a ideia de COMB. A COMB era uma ideia romântica para resolver o problema de moradia, do aspecto social. É conseguir atender essas famílias que não é atendida hoje. Você não tem algo que se dedique à família, a essa família com uma renda mais baixa. A pessoa se depara com uma situação que está tão fora do mercado que aquilo lá não é para ela. Ela está à margem desse serviço técnico. Ela compra hoje, como é feita comercializada a casa? Ela compra uma casa pronta. É para você, não é? É aquela ali que pode. A COMB hoje está se tornando uma startup. E esse processo de inovar, de tentar tornar a ideia escalável, que é o que a gente está hoje trabalhando. A gente está com o MVP, está colocando toda essa questão aí na prática e verificando. É muito aprendizado. Esse processo foi muito aprendizado. Eu estou incubado na S e Nova da UCDB e através desse contato entre o UCDB e o SEBRAE, eu fui indicado, incentivado a participar para ter essa ideia de conhecer o espaço e de poder ver o que ele pode oferecer. Então, quando eu cheguei aqui no Living Lab, a Leandra me recebeu e ela já fez, colocou no quadro, assim, tá, você faz isso, 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 isso e no final ela falou assim, você tem que fazer isso para ser uma startup. E aquilo lá foi muito interessante, né, ser uma startup. A capacitação para o empreendedorismo é um pouco complicada, né, mas você fazer isso com o curso e fazer na realidade são coisas bem distintas, né. E hoje eu estou aplicando isso na realidade e tem sido um aprendizado. O aprendizado significa o quê? Muita dificuldade para a gente conseguir realmente aprender. Errar, errar e com o erro você conseguir progredir e acertar. É um conselho para quem quer inovar é ir em frente, fazer, executar, testar e não desistir. Tudo que é inovador, ele vai ter algum problema, alguma coisa para ser ajustado até que você consiga fazer o seu produto. Apesar das dificuldades, é a gente acreditar que a ideia vai acontecer e que uma hora a gente vai ter o resultado esperado.